A grande Nelinha, Manela Sevelde. Boa noite! Esta canção chama-se Amor Com Paixão. É uma canção do Zé Pedro e só com paixão a gente se pode lembrar dele. Peço a escrever esta canção para dizer o quanto te amo agora. Talvez assim esta tristeza se vá a mares de prensa embora. Peço a cantar esta canção para te ver sorrir agora. Talvez assim esta tristeza se vá a mares de prensa embora. Peço a subir esta montanha para provar o quanto te amo agora. Talvez assim esta tristeza se vá a mares de prensa embora. Não como, não durmo, não como, não durmo. Talvez assim esta tristeza se vá a mares de prensa embora. namely assuma o quanto te amo também. Acho que não vai se divertir bem hoje. E quanto eu senti de ti E quanto eu vou estudar E quanto eu senti assim E quanto eu senti do ti E quanto eu vou estudar Se inscreva no canal E se assaltar neste vizinho Para sentir-se o quanto eu te amo agora Talvez assim esta tristeza Seja mais depressa embora Não como Não doer Não como Não doer Para sentir-se o quanto eu te amo agora Come escape Acordo sentIO Acordo sentIO Acordo Por acordo angosto de ti Acordo sentIO Acordo sentIO Acordo Por acordo angosto de ti Pensa em escrever esta canção pra dizer